Hello, primeiro ano! Are you ok? Yes, olha a vibe da teacher! Let's open the book, vamos abrir os nossos livros na 64, na 64. Então nós temos lá no Exercise 1 da 64 As palavras small, pequeno e big, grande E aqui também vai trabalhar as colors, as cores Aí vocês tem lá a mistura de small com big, mais a color, mais o animal Então, you are going to match, vocês vão ligar A small white dog A small yellow bird A big white dog A small brown hamster A big yellow bird A small brown turtle Então, cada um no seu animal, ok? Depois que vocês ligaram, you are going to trace and match Vocês vão passar por cima do tracinho pontilhado Que nós temos as palavras turtle, dog, cat and hamster Depois que vocês passaram em cima do pontilhado You are going to match, vocês vão ligar In the correct animal, ok? Next page, na 65 Essa 65 Eu não sei se foi o primeiro ou o segundo ano que já fez com a teacher Algumas dessas dobraduras Será que vocês já fizeram? Ou foi o segundo ano? I don't remember Não estou lembrada agora Bom, enfim Acho que não foram vocês A teacher gostaria que vocês fizessem Acho que foi o second, o segundo ano A teacher gostaria que vocês fizessem esse dog Essa dobradura aqui de dog E que vocês colorissem E depois tirassem uma picture, uma foto com ele, tá bom? Se vocês puderem fazer isso A teacher vai ficar muito, 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 muito happy Vocês fazem o dog Com essas Vocês vão dobrando conforme tá Tem aqui nas instructions Nas instruções Depois vocês tiram uma picture, uma foto com o dog Ok? Daí, na 66 Na 66 Nós temos Four houses Quatro tipos de houses A stilt house Que são edificações, né? Depois nós temos a country house Que é uma casa mais de campo Indian hut Que é uma cabana mais assim dos índios E a city house É a casa da cidade A teacher quer que vocês Match Que vocês liguem Olha só aqui Uma outra coisa interessante Nós temos aqui Vários pictures Vários porta-retratos Com fotos Com photographs of family Umas families são big Outras families são small Se você tiver Um porta-retrato Na sua house Com picture da sua family Também você pode tirar uma foto Com essa porta-retrato E mandar pra teacher Certo? Aí depois Na 67 Tá escrito lá Order the pictures Nós temos aqui Tanto na letter A Quanto na letter B Uma sequence Uma story Uma historinha Check if you understand Vamos ver se vocês entendem A sequence da story E vocês vão enumerando One, two, three, four Ok? A parte de baixo Vocês tem um monte de bolinhas Também Com um monte de drawings Um monte de desenhinhos Tem triangle Square Rectangle Dog Cat Truck Airplane Fish E aí a teacher Quer saber qual desses Vocês lembram In English Sem eu falar Tipo assim Ah, eu lembrei Isso aqui é um triangle Faz um X Ah, eu lembrei Que o gato é cat Faz um X no cat Vamos ver Quem conseguiu lembrar O máximo de palavras Que a teacher já Ensinou pra vocês Venham agora Para 68 Para 68 Ele pergunta ali No three What did you like In units 3 and 4 O que você gostou Das unidades 3 e 4 Então vocês vão desenhar Aqui pra teacher Ah, teacher Eu acho que eu gostei Sei lá Do... Deixa eu ver aqui Alguma coisa Ah, eu gostei De desenhar um bus Eu gostei de aprender Que ônibus é bus Você vai desenhar Ali pra teacher Um bus Ah, eu gostei De aprender shapes Formatos Desenhar alguma coisa Com shapes Ok? Na 69 Vocês tem lá Uma classroom Uma sala de aula Com um monte De school items Em cima Com itens de escola Aí vocês tem Embaixo os quadradinhos Pencils, lápis Pens, canetas School bags Mochilas Sharpeners Apontadores Books, livros Eracers Borrachas Crayons De cera Pencil cases Estojos E rulers Réguas You are going to count E contar One, two, three Ah, tem três desse One, two, three, four Tem quatro do outro Ok? Aí next page Na page 70 You have a number three Bus, truck e airplane Ônibus, caminhão e o avião Vocês vão contar em casa Pra sua mother Pro seu father Pro seu brother Sua sister Quantos shapes tem aqui? Vocês vão falar Ah, no bus eu tenho Square Triangle Rectangle Entendeu? Só pra fazer uma review Uma revisão Daí embaixo Nós temos aqui One, two, three, four, five Six children Seis crianças Cada uma delas Tem o seu pet O seu bichinho de estimação Mas qual que é o pet De cada uma? Pra gente descobrir De quem é o pet Nós temos que fazer As continhas Então, por exemplo Essa primeira girl Que tá de Glasses igual a teacher De óculos Five plus three Cinco mais três Dá Eight Dá oito Então, qual que é o animal dela? É o cat Então, você coloca lá em cima Eight, o número oito E olha lá embaixo Qual que é o pet dela É o cat Certo? E o último exercício Aqui embaixo Tá falando assim I have a Papapá I don't have a Tantantan Ele quer que você escreva Se você tem algum animal Que nem no caso A teacher tem um gato Então, eu vou escrever Cat No segundo espaço Eu não tenho, por exemplo Cachorro Então, eu vou escrever Dog Tá certo? E por hoje é só Esse aqui é só Pra vocês construírem Uma neighborhood De uma vizinhança Se vocês quiserem fazer No notebook No caderninho Pode fazer também Não esqueçam de mandar Uma picture Uma foto pra teacher De vocês Com a dobradura lá Do dog Pode enfeitar Color Deixa bem beautiful E manda pra teacher Ok? Goodbye See you Tchau 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 Tchau